Glória, 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 glória Oh, Deus de Israel, aleluia Oh, aleluia, Jesus Glória, glória, glória Oh, aleluia E pegou Moisés Misturou azeite com o sangue E tocou no lobo da urina direita de Aná A partir de hoje, Cláudio, os teus pensamentos Serão passados pelo tribo do Espírito Santo de Deus Tomou também o azeite misturado com o sangue E tocou na mão direita De Arão e Dias Logo a partir de hoje As obras das tuas irmãs